Quem não gosta de mudar o visual? Para ficar mais bonita, muita gente recorre aos procedimentos químicos nos cabelos. Mas se forem mal feitos, eles podem prejudicar a saúde dos fios e também do couro cabeludo. Alisamento, relaxamento, mechas, tintura. São muitos e cada vez mais frequentes os procedimentos químicos feitos nos cabelos, principalmente nas mulheres. O cabelo é formado por três camadas básicas, a cutícula, o córtex e a medula. A cutícula é a camada mais externa, responsável pela força, brilho, maciez e maleabilidade dos fios. O córtex determina a cor e a textura e a medula é a camada mais interna do fio, onde são determinados o corpo e a força do cabelo. Procedimentos químicos em excesso ou mal feitos podem prejudicar a estrutura do fio, deixando o cabelo fraco, quebradiço e sem brilho. Os processos químicos podem prejudicar o cabelo porque eles danificam, eles podem danificar a cutícula do cabelo, que é a parte mais externa do pelo. Então isso aí pode haver uma abertura das escamas e esse cabelo fica sem brilho, fica difícil de pentear, ele fica desalinhado. Lembrando também que a utilização de vários procedimentos químicos ao mesmo tempo também pode agredir o fio. Vermelhidão, coceira e até feridas podem aparecer no couro cabeludo depois de um procedimento químico e isso é sinal de que há algo errado. Não é normal e é um sinal de alerta. Aquele procedimento deve ser interrompido se essa sintomatologia já ocorrer no salão. E logo que apareçam esses sintomas, um dermatologista deve ser procurado para que o tratamento seja imediatamente instituído. Substâncias que contêm formol são proibidas e se utilizadas podem trazer prejuízos para a saúde. O formol pode não só causar irritações para a pele, para os olhos, irritação no trato respiratório superior, desencadear tosse, asma, até mesmo alergias mais graves, como ele é uma substância cancerígena. Então hoje já está muito bem documentada. Quem quiser visitar a página do Inca vai ver os efeitos maléficos do formol para a saúde. E para o cabelo ele pode enfraquecer o fio e provocar quedas. Alguns detalhes simples podem fazer a diferença quando você decidir mexer no cabelo. Fique atenta às orientações da dermatologista. Primeira coisa é procurar um salão confiável com um profissional que esteja constantemente se atualizando. Hoje a gente sabe que a oferta de produtos é muito grande. O apelo do marketing para o profissional, o cabeleireiro, comprar aquele produto é muito grande. Então a gente realmente precisa confiar naquela pessoa, que ela esteja atualizada e que seja uma pessoa consciente. Evitar a utilização de produtos químicos, de vários procedimentos, então pintar, alisar ao mesmo tempo, isso é muito ruim. E sempre que possível pedir para o profissional testar o produto no seu cabelo. Porque existem produtos que deixam o cabelo muito frágil e que não pode ser utilizado se o fio já estiver fragilizado. Lembrando também que a boa alimentação e a nutrição é essencial para se manter a beleza não só do cabelo, como da pele, como um todo. Com esses cuidados você pode ficar mais bonita sem prejudicar a saúde.